Boa tarde, alunos e alunas. Esta é a penúltima aula do curso de História Contemporânea II, a aula 11, que trata da nova ordem mundial e dos novos atores globais que surgiram no final do século XX e no início do século XXI. Vamos fazer uma aula breve, compacta, tentando conectar um pouco o que foi discutido nas aulas 8, 9 e 10, ou seja, as aulas que trataram do período da emergência da globalização e dos problemas inerentes e soluções também inerentes ao mundo globalizado. E agora nós vamos trabalhar a aula que analisa a configuração global após a queda do muro de Berlim, em 1989, simbolicamente encerrando o ciclo do socialismo realmente efetivamente existente, ou o comunismo, aquele que foi implantado na União Soviética e nos países do leste europeu, e ao mesmo tempo indicando o surgimento de uma única superpotência, ou aquele que seria o surgimento de uma única superpotência, ou melhor ainda, a permanência dela no cenário global, ou seja, os Estados Unidos da América. De fato, a partir de 1991, os Estados Unidos e a corrente ideológica que substituiu o welfare state, chamada de neoliberalismo, ou seja, uma nova forma de liberalismo em que associa-se a ação do livre comércio a uma política globalizante da economia planetária, capitaneada pelos Estados Unidos da América, mas também seguida por outros atores globais que apareceram nesse período, o período de derrocada do antigo socialismo soviético. Esse período que nasce na década de 1990, ele foi tomado por aquilo que nós podemos chamar de consenso de Washington. Então, o consenso de Washington foi uma forma, uma teoria e uma prática de implementar em nível global, através de organismos supranacionais e internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, e principalmente o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, políticas públicas, no sentido de serem coletivas e gerais, de ampliação do comércio internacional. Nesse sentido, os Estados Unidos da América, com o recuo e o término da União Soviética, surgiram aos olhos do mundo como a única superpotência, o que permitiu a que historiadores famosos conhecem a frase de o fim da história, como foi o caso de Francis Fukuyama, que analisava como sendo o fim da história o surgimento de uma nova era, na qual a democracia liberal seria a forma da expressão política, e a economia capitalista globalizada, em suas práticas de comércio internacional, seria uma estratégia dominante no âmbito econômico. Essa ação, de fato, ocorreu, houve uma expansão sem precedentes do comércio internacional, capitaneada pela Organização Mundial do Comércio. Hoje, aqui na América, nós tivemos a formação da ALCA, Associação de Livre Comércio das Américas, um tratado amplo da América do Norte em direção à América do Sul, que sucedeu o antigo NAFTA, o North American Free Trade Agreement, que era mais relacionado aos países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México, e uma série de tratados comerciais, o APEC, entre todas as áreas, que congrega todas as áreas do Pacífico, seja do Pacífico asiático, como do Pacífico americano, Chile, Estados Unidos, Coreia, Japão e a China, e nós vimos também o surgimento de um grande ator econômico global, que abriu a sua forma de antigo socialismo, o antigo comunismo chinês, para aquilo que seria, de fato, um capitalismo de Estado, um capitalismo organizado a partir da ação do Estado, controlada pelo partido único, o Partido Comunista Chinês, que tem uma dupla função de exercício do poder político e exercício também do gerenciamento econômico desse capitalismo estatista chinês. Isso permitiu que a China se transformasse num grande ator global e entrasse no segundo milênio, no século XXI, como, neste momento, em 2020, como a principal potência econômica do planeta. Esse fenômeno de ascendência econômica da China, a partir do século XXI, começou a, se não ofoscurecer, o predomínio e o domínio econômico estadunidense, pelo menos, sinalizar ao resto do mundo que aquela hegemonia americana que se anunciara ao término do ciclo socialista soviético, talvez ela não durasse tanto tempo quanto os Estados ocidentais, as formações ocidentais, acreditavam que ela duraria. Em seguida a isso, os Estados Unidos da América, símbolos do capitalismo ocidental e de tudo aquilo que está correlacionado à prática econômica e cultural do capitalismo ocidental, ou seja, o antigo imperialismo, a ocupação de colônias no mundo africano e asiático, e o avanço da cristandade sobre as áreas anteriormente dominadas pelo Islã, numa perspectiva não da soberania nacional, mas do ponto de vista do controle econômico, provocou uma forte reação de grupos chamados de radicais ou de fundamentalistas islâmicos, que chegaram ao limite, ao máximo, na sua primeira expressão efetivamente de ataque à potência global no 11 de setembro. Então, também, no 11 de setembro, a derrubada das Torres Gêmeas e o ataque ao Pentágono pela organização chamada Al-Qaeda, uma organização militar, fundamentalista, religiosa, de tendência sunita, baseada em várias áreas do Oriente Médio, mas que os Estados Unidos da América identificaram como ponto QG, quartel-general dela, o Afeganistão, do grupo radical Talibã, a partir dessa ação, sinalizou também para o mundo que, do ponto de vista militar, inclusive, haveria uma certa fragilidade dentro do território soberano dos Estados Unidos da América. Isso levou os Estados Unidos e todos os países ocidentais ou com alguma relação com o capitalismo norte-americano, portanto, praticamente quase todo mundo, a rever suas políticas de segurança, a implementar medidas denominadas de antiterrorismo, de qualificar determinados grupos de ataque ou, pelo menos, de contestação à ordem instituída como grupos terroristas, e levou também, em grande medida, a uma nova dimensão das políticas de segurança. que deixaram de ser, em nível mundial, políticas de segurança preventivas, no sentido do ataque externo, como era o caso da política externa americana, norte-americana, na década de 1990, no primeiro governo Bush. Lembremos a primeira guerra do Golfo, a reação norte-americana a ocupação do Kuwait pelo Iraque, de Saddam Hussein, e as guerras preventivas na Somália, em outras regiões do planeta, evitando aquilo que o Pentágono denominava de turbulências. As turbulências são as áreas conflitivas, potencialmente explosivas, do planeta, que, cuja estratégia de acomodação encaminhada pelos Estados Unidos da América seria a estratégia da prevenção e da defesa prévia. O ataque das tores gêmeas coloca uma outra reconfiguração global nisso, e induz as formas de ação desses grupos, disseminando-as dentro dos Estados nacionais, levando as populações, as sociedades civis, a outras formas de organização de sua defesa territorial. Então, esses fatos, esses fenômenos, o ataque provocado por fundamentalistas islâmicos e a ascensão econômica da China, que hoje já é a primeira potência econômica do planeta, colocaram e colocam, evidentemente, dúvidas sobre o papel hegemônico dos Estados Unidos da América, que está estampado, muito provavelmente, nos últimos quatro anos, quando o governo Trump, eleito após o governo Obama, ele reivindica uma bandeira menos globalista, a mesma bandeira globalista que havia sido reivindicada pelo republicano George Bush I na década de 1990, porque era conveniente a expansão do comércio internacional. Então, o último governo republicano, este que está saindo agora, ao final, em 20 de janeiro de 2021, ele retoma uma política protecionista, portanto, reconduz o planeta para uma outra forma de percepção dos atores envolvidos globalmente do que aquela que a célebre frase de Fukuyama, O Fim da História, celebrava 20, 30 anos atrás. Enfim, soma-se a isso que outros países emergentes também aparecem no cenário global como atores de peso. Durante um certo tempo, falou-se muito nos BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, como partners desse mundo econômico globalizado, referente a essa fase econômica. Hoje em dia, o termo BRICS está bastante em desuso, A Rússia não mostrou a capacidade, a potência econômica que ela poderia se tornar em seguida ao declínio da União Soviética, não consegue ocupar minimamente o espaço anteriormente ocupado pelo governo soviético. O Brasil, ainda na fase final dos governos Fernando Henrique, na primeira fase dos governos Lula, alcançou uma maior dimensão na penetração no comércio internacional, alcançou postos econômicos mais de oitava, chegou a ser a sétima e depois a sexta economia global e, posteriormente, por devido a problemas internos que apareceram já na fase dos governos, dos últimos governos do Partido dos Trabalhadores e até a atualidade, ele recuou significativamente. O único efetivamente emergente que se coloca nessa posição nos parece ser a China e a Índia, ela ainda é uma incógnita se, de fato, ela conseguirá ocupar um papel significativo no cenário global. Bom, de todo modo, o que se evidencia é que aquela ideia forjada de que haveria uma hegemonia única norte-americana conduzindo o planeta, ela parece um tanto quanto equivocada, não somente pelas evidências que mostram o surgimento desses novos atores globais, sem esquecer o papel sempre relevante da União Europeia, mesmo com as fraturas internas que mais recentemente a definiram como a saída do Reino Unido do conjunto europeu, mesmo assim, esse conjunto heterogêneo de atores, que são Estados nacionais, são formações supranacionais, são outras concepções religiosas culturais, como é o caso do Islã, que é uma grande força que vai desde o Atlântico africano até o final do Oceano Índico, até a Indonésia, e a emergência de novos países, principalmente a China, nesse cenário internacional, colocam dúvidas sobre como será esse novo cenário da nova ordem global. A nova ordem que, em tese, reuniria diversos atores, de fato, está mostrando uma significativa fragmentação nessa governança global e mostrando também o surgimento de heterodoxias em relação aos campos culturais. Entre outros fenômenos, essa fragmentação também afetou o Ocidente, onde vimos o ressurgimento de tendências fundamentalistas religiosas, dentro do protestantismo norte-americano, mas também naquele sul-americano, e o ressurgimento de formas mais agressiva e incisiva, alcançando, inclusive, o poder dentro dos Estados nacionais de lógicas supremacistas que derivam das antigas formações totalitárias da direita da década de 1930. Do ponto de vista global, enfim, nós assistimos agora, quando estamos fazendo essa aula em 2020, mais incertezas do que as certezas que tínhamos quando essa mesma aula, dez anos atrás, foi por nós escrita. Então, nós estamos encerrando esta aula 11, convidamos vocês para assistirem à próxima aula, aula 12, onde exploraremos ainda mais esses fenômenos numa perspectiva culturalista, e desejando a todos vocês um bom final de curso. Muito obrigado, até a próxima. tchau, tchau. 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 Tchau.